Um tema que gerou bastante repercussões aí nas redes sociais, eu tô falando da campanha promovida pela Mercy for Animals do Brasil contra o consumo de leite de vaca que foi repudiada pela frente das associações de bovinos do Brasil. O ator Márcio Garcia, de 53 anos, é o rosto da campanha. No vídeo, ele questiona a ingestão de leite por humanos na vida adulta e diz que o hábito, entre, abre aspas, fomenta uma indústria que causa extrema dor aos animais, fecha aspas. Ao tomar conhecimento, a frente das associações de bovinos do Brasil divulgou nota em que repudia a campanha, abre aspas, o material disseminado em larga escala na web, falta com a verdade e induz o consumidor a acreditar que o processo de produção leiteira é um problema, quando de fato se trata de importante meio para a segurança alimentar no mundo. Fecha aspas, destaca a nota. Bem, além disso, a associação ressalta a importância da produção de leite para a economia brasileira e fala e defende que o processo é seguro para quem ingere o leite e também para os animais. A associação disse ainda que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, com mais de 34 bilhões de litros por ano e com produção em 98% dos municípios brasileiros, tendo a predominância de pequenas e médias propriedades, empregando cerca de 4 milhões de pessoas. O leite e seus derivados são alimentos de origem animal, de excelente qualidade nutricional e a produção leiteira no Brasil segue uma série de exigências ligadas à sanidade, segurança alimentar e bem-estar do animal. Medidas desenhadas para melhorar a qualidade e a competitividade do setor lácteo. Bem, um dos maiores produtores de leite aqui da cidade de Piuí, o senhor Ovid Vilela, de 81 anos e que exerce a atividade leiteira há mais de 50 anos, se posicionou contra a propaganda veiculada pela Mercy for Animals do Brasil. Acompanhe. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre aquela desairosa mentira sobre a nossa atividade leiteira aqui no nosso país. Eu acho que é aquela máxima, quem fala o que quer ouve o que não quer. E aquela pessoa foi infeliz ao terceiro comentário desairoso sobre a cadeia produtiva do leite. De modo que a gente não poderia ficar calado e manifestar a nossa insatisfação. Porque veja bem, quando a matéria paga, fala bem do produto. Ele e a esposa. E fala o contrário também, quando é para falar mal e recebe dessas ondas. De modo que é um papel que não presta à sociedade. E gostaria de manifestar, resumidamente, é aquele ditado. Enquanto a caravana passa, os cães ladram. Este é o meu inconformismo sobre essa brutalidade com que esse camarada referiu-se à nossa classe. Muito obrigado. Muito bem, o posicionamento do Sr. Ovidio Vilela, piuiense. Uma pessoa muito séria. Faz um trabalho brilhante aqui na produção de leite em Piuí. Um dos maiores produtores de leite. E defendendo a classe.